Seja bem vindo aqui no canal eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete mosaico de borboletas esta que já é a terceira parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete eu deixei o link na descrição do vídeo lá você encontra também a lista completa de materiais tem sugestões de outros tipos de acabamento mas nesse vídeo vou mostrar para você esse acabamento que eu criei que olha exclusivo para o canal eu espero que você goste aqui tem outras duas opções que ele todo com ponto baixo tem esse segundo modelo que é os leques com ponto picô e esse aqui olha que é bem fácil adaptar para outros tamanhos de tapete dá para fazer em tapete quadrado também se você não conseguir adaptar deixa um comentário dizendo a quantidade de pontos que eu ajudo você o mais rápido possível eu quero também sua opinião qual dos três modelos aqui fica mais bonito nesse tapete conta aí para mim nos comentários eu espero que que você goste do vídeo se você gostar se inscreva aqui no canal se você já está inscrito ative também as notificações porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui um forte abraço e boa aula eu completei mais uma sequência aqui olha repetir da carreira de número 2 até a carreira de número 15 para formar a largura do meu tapete mas como eu disse você pode repetir quantas vezes for necessário que dá certo inclusive eu ensino para você como fazer adaptação aqui no acabamento caso você tenha feito com a largura diferente eu terminei aqui olha com uma carreira de ponto alto é exatamente igual a carreira de número 15 tanto serve para que eu faça a divisão entre uma borboleta e outra quanto serve também para fazer a borda porque fica exatamente igual a primeira carreira do trabalho e fica também do mesmo lado então esse lado vou utilizar como sendo o lado correto e o lado contrário né dessa primeira e da última carreira da carreira 15 eu utilizo então como avesso assim eu consigo fazer certinho o acabamento após aqui a última carreira de ponto alto eu vou começar a fazer um contorno com ponto baixo e para dar a distância do primeiro ponto baixo eu vou fazer uma corrente ficou assim os pontos baixos eu vou fazer sempre na metade da carreira e na divisão entre uma carreira e outra na metade e na divisão então após a corrente de espaço próximo ponto baixo pegando na metade da última carreira e na metade do ponto eu vou fazer um ponto baixo o próximo ponto na divisão entre a penúltima e a última carreira eu pego no pé do mesmo ponto que eu fiz na última carreira olha fazendo o ponto baixo vou na próxima carreira pego na metade do ponto e faço um ponto alto depois na divisão entre uma carreira e outra eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto do tapete esse canto aqui olha só vou completar quando eu completar a volta veja que eu comecei fazendo um ponto baixo na metade aqui da carreira na metade da altura do ponto alto que forma a última carreira então quando completar a volta que eu vou fazer esse canto aqui mas eu vou seguir fazendo os pontos sempre do mesmo jeito na metade e na divisão entre uma carreira e outra quando chegar no canto na hora de contornar eu mostro para você como fazer também no próximo canto por exemplo é esse aqui olha onde nós temos essa pontinha de fio vou seguir contornando até lá já estou chegando aqui no canto do tapete fazendo ponto baixo sempre na metade da carreira e na divisão entre uma carreira e outra o último ponto baixo aqui eu vou fazer na corrente aqui olha que fica antes desse cordão inicial ou seja no pé do mesmo ponto aqui que eu tenho no início dessa carreira tá vou fazer que um ponto baixo olha pegando nesta corrente eu vou fazer duas correntes de espaço para formar o canto do tapete se o seu ponto for mais apertado pode fazer três correntes sem problema que eu consigo ajustar esse ponto ainda olha com esse fio puxando o fio no mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo eu vou fazer novamente olha no mesmo lugar introduz a agulha e faço um ponto baixo para formar o canto do tapete e vou continuar fazendo ponto baixo no pé de todos os próximos pontos e aproveito para prender essa ponta de fio deixa ela bem posicionada aqui em cima dos pontos altos e vou fazendo ponto baixo pegando na direção de cada um desses pontos altos que formam essa carreira e prendendo esse ponto esse fio inicial vou prender o máximo possível não precisa nem amarrar depois corta pontinha que ele já fica escondido aqui nos pontos baixos que ele não fica soltando mesmo se ele soltasse ele não desmancha a corrente que nós fizemos antes de fazer a primeira carreira de ponto alto tá então esse aqui você não precisa se preocupar com essa ponta de fio aqui eu vou seguir fazendo assim por toda a volta sempre que chegar nos cantos eu vou fazer sempre do mesmo jeito um ponto baixo duas correntes novamente ponto baixo nos outros cantos os pontos são diferentes né aqui olha para formar o canto por exemplo nós temos um ponto baixo e uma corrente formando ponto alto no outro canto aqui do tapete temos dois pontos duas correntes formando o canto ele está mais arredondado mas aqui no canal eu tenho um vídeo mostrando como fazer esse contorno em todos os cantos eu mostro detalhadamente em cada um dos cantos eu vou deixar o link aqui em cima porque se você tiver alguma dúvida você assiste se você já sabe fazer esse contorno então é só fazer o contorno por toda a volta com ponto baixo na hora de finalizar e começar a próxima volta eu mostro para você como fazer também já estou completando a volta com ponto baixo aqui olha na eu vou finalizar no primeiro ponto baixo no primeiro ponto baixo baixo está logo após o cantinho eu fiz ele na metade da última carreira né aqui está o primeiro ponto baixo dessa volta então eu vou finalizar neste ponto baixo aqui tá após o cantinho do tapete então eu vou seguir com ponto baixo até o último ponto alto aqui nessa lateral ou seja o mesmo ponto onde após ele eu fiz uma corrente para dar distância e começar a volta então estou fazendo aqui olha ponto baixo no último ponto alto tá agora eu faço duas correntes de espaço para formar o cantinho do tapete e volto no mesmo lugar para fazer ponto baixo esse ponto baixa vai ficar tampando olha aquela correntinha que eu fiz para dar distância para o primeiro ponto baixo tá faço aqui então um ponto baixo para formar o cantinho do tapete e agora após esse ponto baixo baixo eu finalizo com ponto baixíssimo teve até uma pergunta aqui no canal né de dúvida como fazer o ponto baixíssimo olha eu vou finalizar com ponto baixíssimo em cima desse ponto baixo aqui vou só introduzir a agulha o ponto baixíssimo é esse que a gente passa de uma só vez né para quem ainda tem dúvida mas tem gente que faz esse ponto baixíssimo em duas fases assim olha busca o fio e depois que já está na laçada passa na laçada que estava na agulha se você prestar atenção independente da forma que você fizer vai passar de uma só vez nas duas lançadas não é mesmo que seja em duas fases olha após esse ponto baixo aqui e olha só vou buscar em uma só fase eu estou com duas lançadas na agulha já passo de uma só vez então tanto faz buscar de uma vez e passar aqui nas duas lançadas quanto buscar em duas fases tá eu só mostrei que porque tem gente que tem dúvida de como fazer esse ponto baixíssimo eu vou começar agora a segunda volta mas se você quiser fazer o acabamento a partir desta volta com ponto baixo já dá inclusive dá para fazer o acabamento mesmo sem fazer a volta com ponto baixo eu gosto de fazer o ponto baixo em volta do tapete por dois motivos um que ele vai ficar bem simétrico vai deixar ele bem retinho aqui as laterais do tapete segundo que ele vai criar mais peso aqui na borda do tapete não fica enrolando as pontinhas aqui do tapete e a gente consegue contar mais fácil também os pontos para fazer divisão eu gosto de fazer também as duas voltas com ponto baixo porque dá esse detalhe a mais aqui na borda do tapete né para não ficar assim terminou já parte para o bico de acabamento e tal fica todo mole todo torto aqui ele já fica bem simétrico assim mas na segunda volta então fica bem certinho aqui as laterais do tapete por isso que eu gosto de fazer as duas voltas então eu vou começar a próxima volta fazendo uma corrente para da altura do primeiro ponto baixo então é nesta corrente que eu vou finalizar esta volta tá eu estou fazendo essa corrente para da altura de um ponto então eu preciso finalizar nela porque ela está na direção desse ponto baixo vou continuar fazendo ponto baixo em todos os pontos mas veja que eu vou pegar somente o fio que está mais na parte de baixo do tapete mas no avesso aqui olha nos pontos nos pontos de base nos pontos baixos nós temos os dois fios na parte de cima do ponto eu vou pegar sempre o fio que está mais na parte de baixo do tapete deixando esse fio de cima para formar o detalhe olha faço ponto baixo vou para o próximo ponto pegando somente o fio na parte de trás busca o fio e faço ponto baixo no próximo vou fazer mais alguns para que você veja aqui olha o detalhe que já vai ficando aqui na frente veja que fica torto aqui né aqui está mais baixo porque essa correntinha fica repuxando aqui ela fica um pouco mais baixo do que os pontos baixos que eu estou fazendo mas não se preocupe nós vamos finalizar aqui e aí vai ficar certinho o cantinho aqui também tá eu vou continuar fazendo assim até chegar no próximo canto no próximo canto nós temos duas correntes formando o canto do tapete quando chegar lá eu mostro para você como fazer o contorno também eu já estou chegando aqui no cantinho do tapete fazendo os pontos baixos pegando somente o fio na parte de trás olha como vai ficando o detalhe aqui olha na frente do tapete aqui no canto olha logo a frente eu tenho as duas correntes formando o canto do tapete pode ser que você tenha feito três se o seu ponto for mais apertado né se você fez duas correntes então após aqui olha o ponto baixo no último ponto baixo vou na primeira corrente das duas pegando somente o fio na parte de trás também e vou fazer ponto baixo nessa corrente nessa primeira corrente depois eu faço duas correntes de espaço vou na segunda corrente não volto no mesmo lugar vou na segunda corrente das duas que estão formando o canto e faço ponto baixo também e depois eu sigo em cima dos próximos pontos baixos também do mesmo jeito pegando somente o fio na parte de trás se você fez três correntes que que vai acontecer quando chegar aqui no canto você vai fazer ponto baixo na primeira e na segunda corrente duas duas ou três correntes de espaço novamente no caso se for mais apertado você vai fazer novamente três correntes de espaço voltar no mesmo ponto baixo que está na segunda corrente e fazer ponto baixo depois segue para terceira e última corrente com ponto baixo e segue repetindo por toda a volta quando completar a volta eu mostro para você como finalizar essa volta e começar a próxima também já estou finalizando a volta olha aqui se você gostou do bico só com ponto baixo após prender com ponto baixo nesse ponto que fica logo após o canto na volta anterior é só finalizar com ponto baixíssimo na corrente que nós fizemos para da altura do primeiro ponto veja que vou inserir a agulha na corrente vou buscar o fio que vem do novelo e finaliza com ponto baixíssimo agora é só alongar bem o fio cortar ele passar para a parte de trás amarrar bem e cortar sobras eu vou mostrar para você olha que ele fica bem bonito esse bico inclusive eu utilizo em alguns trabalhos que já apresentei aqui no canal utilizo também nos tapetes em casa porque eu gosto desse acabamento simples assim com um ponto baixo que fica bem retinho ainda fica esse detalhe aqui na frente do tapete mas não sai daí que eu vou mostrar para você agora como fazer outros dois tipos de acabamento e a gente vai começar sempre do mesmo jeito e a partir dessas duas voltas aqui com ponto baixo veja que eu terminei aqui olha com ponto baixíssimo se a gente contar que os pontos eu estou na direção do terceiro ponto baixo eu tenho outros dois pontos baixos aqui tá antes desse ponto baixíssimo eu preciso começar no sexto ponto de base se eu estou no terceiro vou no quarto quinto vou fazer ponto baixo no sexto ponto mas para que eu chegue até o sexto ponto eu vou seguir com ponto baixíssimo vou no próximo ponto então olha vou introduzir a agulha no próximo ponto busca o fio e passo em todas as laçadas de uma vez vou no próximo esse já é o quinto e faço ponto baixíssimo agora no sexto ponto onde eu preciso começar vou introduzir a agulha buscar o fio deixa as duas laçadas na agulha busca o fio novamente e faço um ponto baixo ou seja eu estou começando agora a volta então na direção do sexto ponto se você quer fazer esse bico de acabamento com outra cor por exemplo você pode finalizar aqui após o ponto baixíssimo que terminar a volta com ponto baixo e começar então com a cor diferente em cima do sexto ponto para não ficar muito confuso um monte de contas aí quebrar a cabeça fazendo contas eu vou mostrar como que eu faço aqui no meu tapete e aí quando eu completar essa volta de preparação aqui para fazer o bico de acabamento eu faço as contas com você e mostro para você como fazer a divisão para você adaptar para o seu tapete e tem mais se você não conseguir adaptar no seu tapete é só você deixar um comentário dizendo a quantidade de pontos que eu ajudo você na divisão para que você faça o seu acabamento também veja que eu comecei então em cima do ponto baixo no sexto ponto de base né então estão sobrando outros cinco pontos aqui no cantinho logo após a o cantinho feito por duas correntes entre o ponto baixo eu tenho aqui cinco pontos comecei com ponto baixo no sexto ponto de base vou fazer agora uma alça pequena com quatro correntes duas três quatro vou no quarto ponto de base agora pulo um dois três vou no quarto ponto e prendo com ponto baixo vou fazer uma alça grande com uma duas três quatro cinco correntes vou no quinto ponto um dois três quatro no quinto ponto eu prendo com ponto baixo uma alça pequena com quatro correntes três quatro vou no quarto ponto um dois três no ponto um dois três quatro e prendo com ponto baixo você viu que é super fácil memorizar né alça pequena com quatro correntes prende no quarto ponto de base alça grande com cinco correntes prende no quinto ponto de base mas para o meu tapete aqui ficar certinho eu preciso fazer uma alça com uma contagem diferente tá a próxima alça pequena essa eu faço normal com quatro correntes vou no quarto ponto um dois três no quarto ponto eu prendo com ponto baixo já a próxima alça grande eu vou fazer com seis correntes duas três quatro cinco seis e vou no sexto ponto de base um dois três quatro cinco no sexto ponto eu prendo com ponto baixo baixo ficou assim as alças anteriores né as alças grandes com cinco correntes pulando quatro pontos as menores com quatro correntes pulando três pontos as próximas eu vou fazer exatamente iguais a elas né fiz uma alça grande então a próxima alça pequena com quatro correntes três quatro vou no quarto ponto um dois três no quarto ponto e prendo com ponto baixo um dois três quatro cinco vou no quinto ponto um dois três quatro no quinto ponto e prendo com ponto baixo uma alça pequena com quatro correntes um dois três prenda com um ponto baixo e alça grande com três quatro cinco vou pular quatro pontos um dois três quatro vou no quinto e prendo com ponto baixo, mais uma alça pequena dois três quatro pulo um dois três vou no próximo ponto e prendo com ponto baixo e agora uma alça grande com uma duas três quatro cinco vou pular um dois três quatro vou no quinto ponto e prendo com ponto baixo este é o ponto que fica antes do cantinho com duas correntes tá então só aprender aqui com ponto baixo você viu que aqui no meu tapete só tem uma alça diferente esta aqui olha pulando cinco pontos é uma alça com seis correntes pulando cinco pontos prendi com ponto baixo no próximo chegando aqui no canto eu cheguei então exatamente no último ponto de base aqui no canto eu vou fazer quatro correntes uma duas três quatro e eu vou começar agora na lateral fazendo ponto baixo no primeiro ponto baixo aqui olha a lateral e eu vou seguir agora fazendo as alças aqui na lateral do tapete a primeira alça grande né já que eu fiz uma alça pequena a primeira alça grande eu vou fazer com uma duas três quatro cinco vou no quinto ponto um dois três quatro vou no quinto ponto e prendo com ponto baixo agora as alças pequenas sempre do mesmo jeito tá independente de ser aqui na largura ou no comprimento do tapete sempre com quatro correntes duas três quatro e pulo um dois três e prendo com um ponto baixo no quarto só que no comprimento do tapete todas as outras alças grandes após essa primeira alça grande aqui do canto todas as outras eu vou fazer pulando cinco pontos ou seja alça grande com seis correntes uma duas três quatro cinco seis vou no sexto ponto de base olha aqui já aprendi então por um dois três quatro cinco vou no sexto ponto e prendo com ponto baixo alça pequena com quatro correntes e pulo três pontos um dois três vou no quarto ponto e prendo com ponto baixo alça grande com seis correntes duas três quatro cinco seis e vou no sexto ponto um dois três quatro cinco vou no sexto ponto e vou prender com um ponto baixo olha um dois três quatro cinco no sexto ponto eu prendo com um ponto baixo eu vou fazer assim até chegar no próximo canto quando chegar no próximo canto a última alça grande aí sim com cinco correntes pulando quatro pontos de base exatamente igual a primeira todas as outras antes de chegar no canto as outras grandes né as alças grandes com seis correntes pulando cinco pontos prendendo no sexto ponto de base as alças menores não mudam nunca tá independente aqui da largura do comprimento não muda nada tá sempre com quatro correntes um dois três e no quarto ponto eu prendo com um ponto baixo vou fazer até chegar no canto para você ver já estou quase chegando aqui no canto olha a próxima alça é uma alça pequena com quatro correntes vou pular três pontos um dois três ou no quarto ponto e prendo com um ponto baixo a alça grande do canto como eu disse precisa ter cinco correntes pulando cinco com quatro pontos né olha um dois três quatro cinco vou pular quatro um dois três quatro vou no quinto ponto e prendo com um ponto baixo esse aqui também é o último antes de chegar no canto olha do tapete tá só aprender aqui com um ponto baixo e ficou certinho então significa que aqui eu posso fazer a curva que certinho olha com quatro correntes e vou começar na próxima lateral também do mesmo jeito como você se lembra na outra borda do tapete apenas uma alça grande tem seis correntes pulando cinco pontos de base né deixa eu mostrar aqui pra você olha aqui nessa lateral todas as outras alças menores com quatro correntes as alças grandes com cinco e somente uma alça grande com seis correntes pulando cinco pontos de base é exatamente isso que eu vou fazer na próxima lateral aqui do tapete tá já na aqui no comprimento do tapete somente as alças do canto eu fiz com cinco correntes pulando quatro pontos as alças menores não muda nada mas todas as outras alças grandes tem seis correntes pulando seis pontos de base agora vamos quebrar um pouco cabeça né para fazer as contas aqui para entender porque que eu fiz essa divisão para dar certo como você viu o importante é sempre chegar no canto aqui do tapete com alça grande né não pode chegar aqui no canto com a alça pequena por exemplo e nem começar aqui com a alça pequena porque no canto do tapete nós temos uma alça pequena todos os cantos do tapete vai precisar ficar com a alça pequena então significa que antes desta alça e após a alcinha do canto precisamos ter uma alça grande e para fazer essa conta aqui para dar certo eu contei todos os pontos tanto na largura quanto no comprimento do meu tapete na largura aqui por exemplo eu tenho um total de 61 pontos baixos né então do total eu tiro 15 pontos menos 15 o total menos 15 o restante dividido por 9 9 porque olha só se uma alça grande eu estou usando cinco pontos e uma alça pequena estou usando quatro pontos são nove pontos que eu estou utilizando para fazer um conjunto de alças uma alça grande uma alça pequena então depois que eu descontar 15 pontos o restante precisa ser dividido por 9 se sobrar um ponto significa que em uma das alças eu preciso fazer com um ponto a mais pulando um ponto a mais foi o que aconteceu aqui na minha olha 61 menos 15 sobram 46 46 dividido por 9 dá um total de 5 mais sobra um ponto esse um ponto que sobrou eu utilizei aqui olha nesta alça tá as outras alças uma duas três quatro cinco alças grandes então em uma das alças que é o que deu certo na divisão em uma dessas alças eu utilizei um ponto porque que eu descontei 15 então para que garantir que eu faça uma alça grande nesse canto e para garantir que aqui no final eu tenho uma alça grande está por isso olha eu conto a partir daqui olha uma alça grande uma pequena uma uma alça grande uma pequena duas uma alça grande uma pequena três grande pequena quatro grande e pequena cinco lembra 46 dividido por 9 de um total de 5 e sobrou um e esse ponto eu utilizei aqui neste outro intervalo eu tenho os 45 pontos tá do mesmo jeito na largura do meu tapete aqui eu fiz um pouquinho diferente olha eu tenho aqui um total de 85 pontos baixos tá 85 menos 15 sobram 70 70 dividido por 9 aí faltaria olha 3 pontos ou ficam sobrando 7 pontos né 7 vezes 9 63 para 70 sobram 7 e esses 7 pontos que sobraram eu dividi aqui nas alças coincidentemente eu tenho um total de sete conjuntos de alças veja só os 15 pontos que eu descontei são esses aqui para essa alça grande esta alça pequena e depois uma alça grande aqui no final certo então vamos lá vamos contar os conjuntos pontos grande pequena uma grande pequena duas grande pequena três grande pequena 4 grande pequena 5 grande pequena 6 grande pequena 7 né sobraram 7 pontos eu fui dividir os sete pontos por cada uma das alças grandes para garantir que eu chegaria lá no próximo canto certinho também ou seja você pode dividir por 10 por 9 e neste caso a alça grande precisa ter 5 correntes pulando 4 pontos ou dividir por 10 que daí no caso 70 dividido por 10 daria uma conta certinha só que nesse caso a alça grande pulando 5 pontos pedaço 5 com o que eu usei para aprender 6 com os outros 4 que eu utilizei para alça pequena mais 4 10 e aí então 70 estaria para dividir por 10 para fazer esse conjunto de alça gente isso aqui é claro para quem não gosta de matemática quebra a cabeça nem racha a cuca mesmo na hora de fazer essas contas aqui então se você não tem muita habilidade com conta tá de cabeça quente não está conseguindo fazer divisão deixa um comentário aqui embaixo do vídeo que aí eu ajudo você fazer divisão de forma bem fácil de agora faça tantas alças com tantos faça tantos do jeito quem já mandou comentário que sabe que eu respondo normalmente em até 24 horas nunca quase nunca passa desse tempo tá para que você faça seu tapete é só você ter um pouco de paciência que eu respondo e aí você vai conseguir adaptar o seu acabamento no meu tapete que eu vou seguir então fazendo as alças do mesmo jeito como vocês viram quando completar a volta aí eu mostro para vocês como finalizar e começar a próxima volta também já estou completando a volta olha que eu estou fazendo a alça pequena que fica no canto então vou prender com ponto baixo logo após o canto do tapete e assim fica formando esse último canto aqui lembra que a gente começou fazendo ponto baixo no sexto ponto de base né então nós deixamos sobrando cinco pontos já utilizei um agora sobraram quatro pontos de base é exatamente o que eu preciso olha para fazer uma alça grande né no canto não preciso chegar aqui no canto com a alça grande de seis correntes prendendo no de cinco correntes perdão prendendo no quinto ponto de base após o ponto baixo então um já aprendi aqui por um dois três quatro era só aprender com um ponto baixo aqui como já tem ponto baixo eu finalizo com um ponto baixíssimo só que tem um porém essa que é uma alça grande logo após o canto e para finalizar ela eu não vou fazer uma alça com cinco correntes eu vou fazer somente duas correntes vou enrolar o fio na agulha para fazer um ponto alto e vou lá olha no ponto baixo que a gente iniciou e vou fazer um ponto alto nesse ponto aqui tá assim eu faço a alça olha o ponto alto normal passo em duas laçadas e depois passo em duas novamente correntes desse jeito eu fiz uma alça grande só que eu já fiquei na metade dessa alça tá se eu finalizar se eu fizesse uma alça com cinco correntes e finalizar com um ponto baixíssimo aqui eu precisaria começar o meu trabalho na alça pequena e desse jeito eu já estou posicionado na metade da alça grande para começar o meu trabalho na próxima volta agora vou só introduzir a agulha já dentro desta alça busca o fio que vem do novelo e vou fazer um ponto baixo assim ele já fica bem centralizado vou fazer uma corrente de espaço enrola o fio na agulha agora vou trabalhar na alça pequena todos esses leques que nós vamos fazer nessa volta é sempre na alça pequena tá então independente da alça grande ter cinco ou seis correntes não importa a gente só vai aprender ela com um ponto baixo veja só fiz uma corrente de espaço na alça pequena eu vou fazer um total de seis pontos altos um dois três quatro cinco seis pontos altos ficou assim vou fazer uma corrente de espaço a alça grande eu aprendo com um ponto baixo no meio dela desse jeito vou fazer uma corrente de espaço tenho logo à frente alça pequena vou fazer seis pontos altos um dois três quatro cinco seis vou fazer uma corrente de espaço vou na alça do meio e prendo com um ponto baixo ficou desse jeito aqui eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto no canto nós temos uma alça pequena só que eu vou fazer diferente do que eu estou fazendo aqui nas alças menores veja que seguindo essa sequência sempre esse leque vai ser feito na alça pequena na alça de quatro correntes e sempre vou aprender com um ponto baixo na alça grande independente dela ter cinco ou seis correntes vou seguir até o canto quando chegar no canto eu mostro para você também mas olha veja que eu estou fazendo seis pontos altos né direto aqui fazendo esse leque desse jeito vou seguir então até chegar no canto eu já estou chegando aqui no canto do tapete olha eu tenho aqui o último leque né após o leque eu faço uma corrente e prendo com ponto baixo na alça grande e logo após prender com ponto baixo faço uma corrente também para começar o ponto é o próximo leque logo à frente eu tenho uma alça pequena só que essa alça fica no canto então aqui eu vou fazer um pouquinho diferente eu vou fazer aqui dentro da alça pequena um total de cinco pontos altos e não sei como eu fiz nas outras ao está 1 2 3 4 5 pontos altos vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer novamente cinco pontos altos na mesma alça é só fazer ele aqui olha um do lado do outro que cabem aqui todos os pontos tá olha 2 3 4 5 pontos altos ficou assim aqui no canto tá vou fazer uma corrente de espaço prendo com ponto baixo na próxima alça que é uma alça grande uma corrente de espaço vou para a próxima alça pequena e faço seis pontos altos somente na alça do canto foi que eu fiz cinco pontos altos duas correntes de espaço novamente cinco pontos altos no mesmo lugar nas próximas alças não mudam nada tá olha fiz aqui 5 6 pontos altos uma corrente de espaço e prendo com ponto baixo na próxima alça isso aqui para o o acabamento que eu estou preparando na primeira a segunda volta perdão do acabamento que eu escolhi para o meu tapete mas eu prometi um outro acabamento que termina nesta volta aqui então por isso eu vou desmanchar esse canto aqui para mostrar para você só que no meu tapete eu vou seguir assim por toda a volta tá sempre que chegar no canto eu faço sempre do mesmo jeito e nas alças menores também sempre do mesmo jeito do mesmo jeito seis pontos altos e sempre antes e após cada um dos leques uma corrente de espaço veja que eu vou seguir assim por toda a volta só que eu vou desmanchar aqui só para te mostrar um outro acabamento se você quer fazer uma economia de fio de tempo também dá para fazer esse acabamento aqui bem bonito aí no seu tapete olha sem precisar fazer essa outra volta veja que eu vou deixar aqui já no leque três pontos altos isso olha eu teria feito logo aqui no primeiro leque tá no primeiro na primeira alça pequena só estou fazendo aqui para mostrar mas nesse caso você já começa aqui na primeira alça pequena fazendo o que eu vou fazer aqui olha três pontos altos e aí faça três correntes uma duas três veja só vou fazer um ponto picô diferente eu volto aqui no último ponto pegando dentro do ponto alto e prendo com um ponto baixo bom e vou fazer mais três pontos altos aqui dentro da mesma alça uma dois três pontos altos e olha só ficou desse jeito faço uma corrente de espaço e prendo com ponto baixo na alça grande essa parte não muda nada uma corrente de espaço vou para a próxima alça pequena faço três pontos altos um dois três vou fazer três correntes volto pegando dentro do ponto alto e não assim em cima né como eu costumo fazer um ponto picô caso você queira pode fazer sem problema só para ficar diferente né dos outros olha só pega dentro do ponto alto como se ele fosse uma alça e prende com ponto baixo e aí novamente três pontos altos aqui dentro da alça 123 pontos altos uma corrente prendo com ponto baixo na alça grande uma corrente de espaço cheguei na alça pequena do canto novamente olha na alça pequena do canto se você for fazer o acabamento desse jeito aqui olha porque ele vai ficando bonito né só com essa volta que já vai ficando uma volta de acabamento nesta alça do canto eu vou fazer quatro pontos altos olha 1 2 3 4 faço três correntes volto no último ponto e prendo com ponto baixo pegando ele assim como a alça para formar um picô e vou fazer mais quatro pontos altos para completar aqui a volta para fazer que ficar certinho aqui no canto não ficar repuxando se o seu ficar repuxando você pode fazer com quatro com cinco pontos altos se ficar formando ondulação você pode fazer esse leque aqui do canto só com três pontos altos exatamente igual esses outros aqui uma corrente de espaço prendendo na próxima alça olha uma corrente de espaço siga para a próxima alça pequena e vamos repetir o leque menor 2 3 3 correntes volta no no último ponto e prenda com ponto baixo e faça mais três pontos altos um 2 3 uma corrente de espaço prende com ponto baixo na alça grande viu que já dá para fazer um acabamento aqui só com essa volta olha se você gostar do acabamento desse jeito então é só começar desde o primeiro leque fazendo desse jeito aqui vou desmachar esse aqui e vou refazer esse canto aqui né porque eu fiz aqui para mostrar para você fazer e aí quando eu for finalizar então a volta eu mostro para você como finalizar ele começar a próxima também já estou completando a volta fazendo aqui olha o último leque fazendo os últimos cinco pontos altos que completam esse leque aqui do canto vou fazer uma corrente de espaço e vou finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para começar essa volta eu vou introduzir a agulha no ponto baixíssimo buscar o fio que vem do novelo e passar em todas as lançadas de uma só vez olha só aqui olha se o seu tapete ficar repuxando é nestas alças que foram feito com seis correntes você pode aumentar a quantidade de pontos aqui tá gente nem vai utilizar esses pontos aqui por exemplo na próxima volta só serve mesmo para dar esse efeito então se ficar repuxando se ficar encolhendo o seu tapete se ficar mais estreito aqui nessa lateral você pode aumentar a quantidade de pontos você pode aumentar aqui de uma para duas correntes aqui antes e após cada leque tá pode fazer adaptação é importante você não ter medo de fazer adaptação se você colocar em uma superfície lisa ele ficar certinho então ok é só seguir eu fiz o meu aqui mas depende muito dos pontos de cada um então por isso eu gosto sempre de dizer para você não ter medo de adaptar tá para começar a próxima volta eu vou fazer ponto baixíssimo olha nesta corrente de espaço que eu tenho antes desse leque com seis pontos altos e depois do ponto baixíssimo eu vou introduzir a agulha dentro do espaço antes do ponto alto do leque olha para pegar o fio que vem do novelo e fazer um ponto baixo no mesmo lugar assim esse ponto fica bem centralizado nesse espaço de uma corrente tá agora para fazer uma alça com sete correntes uma duas três quatro cinco seis sete e vou aprender com ponto baixo olha após esse leque e antes do próximo ponto baixo nós temos aqui uma corrente de espaço então vou aprender com ponto baixo aqui nesse espaço de uma corrente ficou assim olha uma alça grande com sete correntes na direção desse leque com seis pontos altos agora vou fazer uma alça menor com cinco correntes uma duas três quatro cinco e vou aprender antes do próximo leque olha nessa corrente de espaço antes do próximo leque ou seja logo após o ponto baixo aqui pertinho mesmo né o ponto anterior eu fiz antes desse ponto baixo agora olha só ficou assim tá uma alça grande uma alça com cinco correntes é alça menor para fazer novamente alça grande no direção na direção desse leque vou fazer sete correntes uma duas três quatro cinco seis sete e prendo com um ponto baixo após o leque e aqui olha prendi com ponto baixo antes do ponto baixo que está entre um leque outro faço cinco correntes uma duas três quatro cinco e prendo com ponto baixo baixo logo após esse ponto baixo que nós temos dividindo esses dois leques veja só como vai ficando aqui alça grande alça pequena na direção do ponto baixo alça grande na direção dos leques eu vou seguir repetindo assim até chegar aqui no canto aqui no canto nós temos duas correntes de espaço e não ponto baixo mas é praticamente a mesma coisa tá eu vou seguir fazendo até ali no canto e aí eu mostro para você como fazer também eu já estou chegando aqui no canto do tapete olha eu estou fazendo aqui uma alça pequena na direção desse ponto baixo e eu tenho logo à frente esse leque que forma o canto né só que eu vou dividir em dois essa primeira parte tem cinco pontos altos então eu vou fazer uma alça grande na direção desses cinco pontos altos eu vou fazer sete correntes uma duas três quatro cinco seis sete vou prender com um ponto baixo no espaço de duas correntes que forma o cantinho do tapete e agora vou fazer uma alça menor com cinco correntes uma duas três quatro cinco e vou prender com um ponto baixo no mesmo lugar aqui no espaço de duas correntes ainda aqui no canto do tapete olha assim vou fazer novamente sete correntes uma duas três quatro cinco seis sete e vou prender com um ponto baixo baixo após esses outros cinco pontos altos que eu tenho completando esse leque aqui do canto agora você viu que apesar de ter feito aqui o contorno olha continuei fazendo alça grande pequena grande pequena grande e vou seguir repetindo alça pequena então na direção desse ponto baixo alça com cinco correntes uma duas três quatro cinco e vou prender com um ponto baixo antes do próximo leque alça grande com sete correntes três quatro cinco seis sete e prendo com ponto baixo após o leque de seis pontos altos eu vou seguir repetindo assim por toda a volta todos os cantos são exatamente iguais nem todos eles eu tenho a mesma quantidade de pontos então eu vou seguir repetindo por toda a volta se na volta anterior você tiver feito uma quantidade maior de pontos para não ficar repuxando aqui essa alça não ficar menor você pode aumentar também a quantidade de correntes nessa alça tão importante é que ela fique um pouquinho mais larga assim olha ela não pode ficar nunca colado aqui com esse leque tá aqui no canto e essa aqui também olha se fizer ela muito menor zinha parece que está sobrando ponto aqui mas quando a gente fizer a próxima volta não vai ficar sobrando ponto não tá porque o ponto vai puxar para um lado e para o outro esta alça e essa aqui formar essa argola aqui na parte de cima então é importante que ela fique solta assim tá na parte de cima que ela não fique repuxando vou completar a volta na hora de finalizar o mostro para você como fazer e como começar a próxima volta também eu já estou finalizando aqui a volta olha eu vou fazer ponto baixo para aprender essa alça grande aqui logo após esse leque com cinco pontos altos né que nós temos no canto vou fazer cinco correntes duas três quatro cinco e vou fazer ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo nesse que está antes da primeira alça grande vou finalizar aqui com ponto baixíssimo olha busca o fio que vem do novelo e passo em todas as laçadas ficou assim finalizei fazendo um ponto baixíssimo após uma alça pequena né então agora nós vamos trabalhar leque nas alças pequenas e prender com ponto baixo nas alças grandes vou começar então prendendo com ponto baixo na alça grande mas eu preciso prender no meio da alça temos sete correntes nessa alça grande vou seguir fazendo ponto baixíssimo em quatro das sete correntes olha uma vou na próxima pegando de cima para baixo desse jeito dois pontos baixíssimos três por no próximo desse jeito quatro agora vou fazer um ponto baixo pegando dentro da alça busca o fio que vem do novelo faço ponto baixo e esse ponto fica bem centralizado ficou assim vou fazer uma corrente de espaço enrola o fio na agulha agora vou trabalhar na alça pequena nessa alça com cinco correntes vou fazer um ponto alto esse primeiro ponto alto aqui sempre tem que cuidar para ele não ficar diferente dos outros porque ele puxa um pouquinho desta alça daqui e depois de cada ponto alto eu faço uma corrente o ponto alto corrente um ponto alto vou para o próximo ponto alto 2 e faz corrente mais um ponto alto esse é o terceiro e faço uma corrente vou fazer mais dois ainda o quarto ponto alto e faço uma corrente e faço o quinto ponto alto e novamente uma corrente de espaço e vou prender com ponto baixo no meio da próxima alça ou seja fiz aqui um total de cinco pontos altos dentro desta alça sempre separado por uma corrente aqui também olha antes dos pontos altos também tem uma corrente de espaço para repetir agora para a próxima alça então vou após o ponto baixo vou fazer uma corrente enrola o fio na agulha vou fazer ponto alto e corrente um ponto alto uma corrente o segundo ponto alto e faço corrente o terceiro ponto alto e faço corrente o quarto ponto alto e faço corrente o quinto ponto alto faço uma corrente e aí já vou prender com ponto baixo na metade da próxima alça grande veja como ficou coloca-se em uma superfície reta e veja se está certo se o seu ficar repuxando você pode fazer uma quantidade diferente de pontos aqui mas precisa ser número ímpar veja que eu fiz cinco pontos altos sempre separado por uma corrente de espaço você pode fazer sete pontos altos por exemplo que dá certo também ou só três tá só precisa ser número ímpar não pode fazer seis ou quatro tem que ser três cinco sete nove o importante é que fique certinho se ele ficar certinho assim uma superfície lisa pode deixar só com cinco mesmo mas é sempre bom testar porque os pontos dependem de cada um né eu vou seguir repetindo meu assim até chegar no canto quando chegar no canto eu mostro para você como fazer lá também já estou chegando aqui no canto olha vou aprender com um ponto baixo nesta alça grande né que eu tenho aqui antes do canto vou fazer uma corrente de espaço e na alça do canto olha ela tem também cinco correntes só que nesta alça eu vou fazer um total de sete pontos altos e não cinco mas a forma de fazer exatamente igual por isso que eu disse para você que dá para fazer com uma quantidade maior só precisa ser número ímpar olha fiz aqui um ponto alto uma corrente o segundo ponto alto faço uma corrente de espaço faço o terceiro ponto do mesmo jeito corrente de espaço 4 uma corrente vou fazer agora o quinto ponto alto uma corrente de espaço o sexto ponto alto uma corrente de espaço e o sétimo ponto alto e novamente corrente de espaço e vou aprender com um ponto baixo na alça grande nessa alça de sete correntes vou fazer uma corrente de espaço e agora eu vou seguir aqui para a lateral aqui na lateral eu volto a fazer o que já vinha fazendo desde o início da volta cinco pontos altos sempre separado por uma corrente 1 2 1 1 3 4 5 pontos altos uma corrente de espaço prendo com um ponto baixo na alça seguinte aqui agora vou seguir repetindo assim por toda a volta a repetição mesmo a única diferença aqui olha na alça do canto eu fiz sete correntes para não ficar sete pontos altos perdão para não ficar repuxando se mesmo assim ficar repuxando faça nove pontos altos por exemplo tá tem que ser número ímpar mas se você precisar fazer nove pontos altos aqui possivelmente aqui na lateral do tapete você tenha feito sete pontos altos não é para dar certo mas se com cinco der certo aqui com sete dá certo aqui no canto sendo número ímpar na próxima volta vai dar certo também a próxima volta é a última né a gente já finaliza esse tapete eu vou seguir repetindo assim então por toda a volta quando for finalizar e começar a próxima volta eu mostro para você como fazer também eu já estou completando aqui a volta olha fazendo o leque aqui no último na última alça menor nessa alça com cinco correntes fiz aqui um dois três quatro cinco pontos altos uma corrente de espaço vou finalizar com um ponto baixíssimo no ponto baixo que nós fizemos para começar a volta né esse que tá aqui bem centralizado nesta alça grande então finaliza aqui com ponto baixíssimo ficou assim olha eu vou começar agora a próxima volta olha na corrente de espaço que eu tenho antes desse primeiro ponto alto vou fazer um ponto baixíssimo em seguida eu faço ponto baixo pegando aqui nesse espaço antes do ponto alto assim esse ponto baixo fica bem centralizado assim vou fazer três correntes uma duas três volto nesse ponto baixo pegando os dois fios aqui na frente e prendo com ponto baixo para formar um ponto pico vou pular o primeiro ponto alto vou no próximo espaço de uma corrente e prendo com ponto baixo olha o ponto pico fica bem na direção do ponto alto vou fazer novamente três correntes duas três vem no ponto baixo e prendo com ponto baixo e prendo com ponto baixo para formar o ponto pico vou pular o ponto alto vou no próximo espaço de uma corrente e prendo com ponto baixo e esse ponto pico também fica centralizado no segundo ponto o próximo ponto é o ponto do meio dos cinco que eu tenho aqui né formando esse leque se você fez com sete pontos altos aqui nesse espaço então você precisa fazer mais um ponto pico para chegar nesse ponto ou seja se o próximo ponto é o ponto do meio vou fazer agora um ponto pico um pouquinho mais alongado alongado com quatro correntes olha uma duas três quatro correntes e não três né volto no ponto baixo e faço ponto pico normalmente como eu fiz quatro correntes ele vai ficar um pouquinho maior do que os outros pontos pico vou pular o ponto alto do meio prendo com ponto baixo no próximo espaço assim olha esse ponto pico mais alongado fica na direção do ponto do meio então é importante se você fez com sete pontos altos iniciais esse ponto pico com quatro correntes antes do ponto do meio tá agora vou continuar vou fazer mais dois pontos pico com três correntes uma duas três volta no ponto baixo e prendo com ponto baixo para formar o ponto pico pulo próximo ponto alto e prendo com ponto baixo novamente três correntes volta no ponto baixo para completar que o ponto pico o último ponto alto desse cinco que eu tenho dentro desse leque e prendo com ponto baixo agora eu não faço ponto pico olha que eu já completei esse leque desse jeito tá vou seguir agora para o próximo leque depois desse ponto baixo só pulo esse ponto baixo que tá aqui entre um leque outro vou para o próximo espaço de uma corrente e prendo com ponto baixo ficou assim olha depois de terminar então esse ponto esse leque eu só seguir com ponto baixo para o próximo leque eu não fiz o ponto pico agora para passar para o próximo espaço de uma corrente eu vou fazer três correntes de espaço uma duas três volta no ponto baixo e prendo para formar o ponto pico pulo ponto alto esse é o primeiro prendo com ponto baixo mais um ponto pico eu já estou repetindo né olha por isso que estou fazendo um pouco mais rápido faço o segundo ponto pico pico prendo com ponto baixo no próximo espaço o próximo ponto alto é o do meio então vou fazer o ponto pico mais alongado com quatro correntes volto aqui no ponto baixo completo esse ponto pico pulo o ponto alto do meio e prendo com ponto baixo no próximo espaço eu vou completar esse leque fazendo mais dois pontos pico do mesmo jeito com três correntes só do meio tem quatro tá todos os outros tem três eu prendo com ponto baixo no próximo espaço novamente três correntes completo aqui o ponto pico prendo com ponto baixo agora no último espaço desse leque nesse espaço de uma corrente vou para o próximo leque prendo com ponto baixo no próximo espaço para que eu comece a repetir tudo olha eu fiz aqui então dois leques né olha o ponto aqui pico do meio fica formando a pontinha que dá esse detalhe no acabamento eu vou continuar fazendo assim até chegar no canto e lá eu mostro para você como fazer também já estou chegando aqui no canto olha nesse leque do canto se eu finalizar esse último leque aqui com ponto pico aqui olha no leque do canto eu tenho um total de sete pontos altos não é a única diferença é essa eu tenho dois pontos a mais então eu vou prender com ponto baixo aqui nesta corrente de espaço antes do primeiro ponto alto e vou começar a fazer os pontos pico os primeiros aqui sempre do mesmo jeito com três correntes e prendo com um ponto baixo para finalizar aqui o ponto pico em seguida prendo com um ponto baixo no próximo espaço novamente três correntes para fazer um ponto pico este que já é o segundo e prendo com um ponto baixo no próximo espaço vou fazer mais um ponto pico com três correntes vou finalizar ele com um ponto baixo e prender com um ponto baixo no próximo espaço agora sim o próximo ponto alto é o ponto do meio do set que eu tenho nesse leque então agora vou fazer o ponto pico com quatro correntes duas três quatro prendo com um ponto baixo pulo o ponto do meio e prendo com um ponto baixo e vou seguir fazendo os outros pontos pico todos com três correntes como você viu aqui nesse leque do canto tem sete pontos altos e nos outros espaços temos cinco então se você fez sete pontos altos nos outros espaços também é da mesma forma eu vou completar aqui olha ponto pico com três correntes em todos os outros espaços na direção de todos os outros pontos são mais três pontos pico sempre prendendo no espaço de uma corrente a única coisa que muda é a quantidade de pontos nos outros espaços eu tenho cinco pontos altos e nesse leque do canto eu tenho sete olha finalizei aqui esse leque do canto ponto e o ponto pico mais comprido fica no ponto do meio na direção do ponto do meio aqui eu vou seguir sempre do mesmo jeito olha eu vou para o próximo leque e faço ponto baixo antes do primeiro ponto alto e vou seguir repetindo assim por toda a volta quando for finalizar eu mostro para você como fazer também eu já estou finalizando a volta fazendo aqui os pontos pico em todos os leques que nós temos ao longo aqui do tapete eu estou fazendo aqui o ponto baixo após o último ponto alto deste leque e logo em seguida eu finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo deste jeito e aqui é só alongar puxar esse fio para a parte de trás amarrar bem e cortar as sobras se você tem agulha de tapeceiro então aqui olha após esse último ponto baixo não finaliza com um ponto baixíssimo tá só alonga o fio aqui após o último ponto baixo do ponto alto desse leque só alongar o fio nesta direção eu deixo ele sempre bem mais alongado aqui para que eu consiga fazer o acabamento melhor né com agulha de tapeceiro vou colocar esse fio na agulha e esse aqui é aquele acabamento que eu já explico em todos os trabalhos que eu apresento aqui no canal no vídeo anterior eu mostrei como fazer o acabamento todo com agulha de crochê sem precisar da agulha de tapeceiro então se você ficar em dúvida dê uma olhadinha é no tapete grande para sala eu fiz a finalização toda com agulha de crochê então aqui olha eu vou fazer novamente a finalização com agulha de tapeceiro porque eu acho que fica melhor esse acabamento tá vou pular aqui depois que eu coloquei o fio na agulha vou pular o primeiro ponto baixo não é o primeiro ponto que eu fiz para começar a volta vou pegar dentro da corrente que temos aqui olha logo dentro desse ponto pico tá desse jeito assim vou atravessar a agulha de trás para frente vou passar todo o fio e agora vou passar o fio de cima para baixo no último ponto baixo se utilizar agulha de crochê é o mesmo caminho que eu vou fazer eu só precisaria introduzir a agulha de baixo para cima para buscar esse fio como está na agulha de tapeceiro é só introduzir a agulha de cima para baixo e agora sim olha dentro do primeiro ponto baixo veja que eu vou introduzir a ponta da agulha no primeiro ponto baixo saindo com a agulha lá na parte de trás vou passar todo o fio e vou ajustar esse ponto aqui olha para que ele fique certinho em cima desse primeiro ponto baixo e assim eu faço a finalização com o fio aqui na parte de trás o que eu preciso fazer é esconder ele aqui nesse acúmulo de fio que eu já tenho aqui na parte de trás para não ficar aparecendo lá na frente é só costurar ele assim por algum espaço aqui que tenha mais acúmulo de fio e não fique aparecendo aqui na frente olha já dá para notar com a agulha que não está aparecendo vou passar todo o fio posso tirar aqui assim da agulha e dividir em dois eu estou trabalhando aqui com o fio número 6 mas se você tiver trabalhando com o fio número 8 é só dividir deixando metade e metade dos fios para cada lado tira metade deles da agulha o que sobrar que na agulha você passa em mais um fio aqui só para dar sustentação para o nó agora você pode amarrar bem pode ser até 3 nós o primeiro aqui você não aperta muito para não ficar repuxando e os próximos você pode apertar um pouco mais para depois cortar as sobras aperto bem mais uma vez mais um nó aqui aperto bem posso cortar as sobras se você ficar ainda com medo de escapar você pode colocar de volta na agulha esses fios junta todos aqui coloca de volta na agulha esconde mais um pouco e amarra novamente e aí depois corta eu posso voltar aqui fazendo o mesmo caminho escondendo aqui porque tem gente que tem medo desse fio que soltar e depois não dá para amarrar essa pontinha de fio então faça o caminho de volta para não aparecer lá na frente veja que já tem o nó que não fica aparecendo aqui olha e agora eu tiro de novo mesmo procedimento tiro uma parte desse fio da agulha e passo o outro em mais um fio aqui para dar sustentação novamente para o nó e agora vou amarrar bem para cortar essa sobra aqui então para quem tem mais medo ou trabalha com um fio mais grosso e às vezes fica com medo de soltar porque ele solta com mais facilidade você pode também fazer esse procedimento aqui amarrar depois conduzir novamente por mais um período aqui mais um espaço e aí amarrar novamente e aí cortar a sobra de fio sem medo que não vai soltar mesmo se esse nosso soltar ainda tem o outro depois ainda tem a sobra de fio chegamos aqui então no final do tapete eu espero que você tenha feito gostado do resultado olha tenho aqui o tapete pronto ele fica bem certinho já de primeira só colocar uma superfície lisa que ele fica bem certinho se você fizer o seu tapete compartilhe nas redes sociais anuncie para vender sem problema tem muita gente que tem essa dúvida se pode tirar foto do tapete mostrar nas redes sociais por favor faça isso você tem que mostrar o seu tapete para conseguir fazer e o intuito aqui do canal é ajudar mesmo tá então pode publicar assim nas redes sociais diga que aprendeu aqui no canal para que outras pessoas também encontre o passo a passo e aprenda a fazer também um forte abraço e até o próximo vídeo e aí